Marca, marca, marca Marca, 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 marca Marca, 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 marca Meia quadra, meia quadra time Uhra Ah, então chute nelas também Vai, vai, Júlio, marca Gente, precisa ter alguém lá na frente pra chutar Aqui, ó, tá junto hoje Faz só um Tá perdido, Juá Ó, o Arminio joga bem, como não joga bem O Arminio joga bem, como não joga bem Liga do Custódio Marca, marca Boa Que é esse, Tonhão? Um gastrado, rei do Custódio Vai, vai, vai Oh, o Arminio joga bem Vai dar um bumbum Vai, Júlio Passou, já Vai, vai, vai Oh, o Arminio joga bem Oh, o Arminio joga bem Oh, o Arminio joga bem Vai, Júlio Vai, Júlio Vai, Júlio Volta, 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 Júlio Minha Nossa Senhora Vai, Júlio Vai, Júlio Vai, Júlio Vai, Júlio Ei, a gente pode chutar não, é? Ei, a gente pode chutar não Vai lá, descende Vai, tem uma pedra aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Calma, é Fica joga aqui, o Arminio joga pra cá Honra, honra, honra Honra, honra, honra Vai, Júlio, vai Ei, ei, ei Eles bateram a boca, ela tem uma boca grande Não, eles bateram a boca, o Tiago e o outro Ela bateram a boca, o Felipe Foi entre eles mesmo Ei, paixão Ei, paixão, eles não me barraram um no outro e caíram Cala a porta Ei, foi o Júlio não, foi o Tiago Ei, foi o Júlio É Mas é futebol Tem que se bater Ei, aqui, pa amarelo, vocês já perderam Vocês já perderam Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau Júlio Para frente Para frente Para frente Para frente Para frente Vem pra lá dentro, cara, de jeito de cabeça, vai Falta, Juá, ei Juá, volta Mata, marca Aqui, 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 ó, vem com ele aqui, vem com ela aqui Vai, Júlio, vai, Júlio, fecha, Júlio Domina, Thiago, ó Por cima, Zé lá, por cima, Zé lá Vai, Júlio, vai Valeu Do lado do tempo, árvore Tira, Thiago Pari, três, dois, falta Pênis com vermelho Ai, não, mas não é rutinho Falta de proteína Vai, vai Vai, Júlio Vai, Júlio Vai, você Vai, passou Vai, não Vai, não O que é isso? Oi, passou Oi, passou Oi, oi Oi, oi O que você acha disso, Jínife? Eu acho que as coisas estão acertando os limites Vem, já, vem, já Vem, já, vem, já Vai, vai, vai Passa, não Vem, já, vem 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 Ah, ela esquisita Bora Joga a sua bola Tira a destruição, não dá boca Nossa Por cima Por cima, por cima, por cima Vem! Vai, Júlio! Tem água não, Júlio? Alguém tem água? Falta aí, ó! Tirou a mão, pastão! Tirou a mão, pastão! Tirou a mão! Vai jogar, menina! Por favor! Eu sou argentino! Não, 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 vai não! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Parada técnico! Alguém tá empinhando, né? Caraca! A pessoa tá apelando, gente! Fiquei uma brincadeira! Quem foi que fez um gol? Quem foi que fez um gol? Por cima! Passou lá pra frente! Tira! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Acabou! Acabou não! Aqui, Juá! Aqui, Juá! Aqui, Juá! Vai, Juá! Pra lá! Pronto! Olha aqui, não volta mais o goleiro, mano! Boa! Boa! Por cima, Juá! Vai, Juá! Faz tudo! Chuta o gol! Boa! Boa! Isso! Boa! 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 Como podemos ver? Claro, não é? Nossa técnica é bem madura Boa! 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 Vai Júlio, vai Júlio! Solta! Aê! Divide o sol! Divide o sol!